O Seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar Livre para amar, livre para amar O Seu amor, ame-o e deixe-o ir onde quiser Ir onde quiser, ir onde quiser O Seu amor, ame-o e deixe-o brincar Ame-o e deixe-o correr Ame-o e deixe-o cansar Ame-o e deixe-o dormir em paz O Seu amor, ame-o e deixe-o ser o que Ele é Ser o que Ele é Ser o que Ele é Ame-o e deixe-o